Tantas palavras, meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigon Me diz adeus no espelho com batom Vai me estrelar, iluminando Toda esta cidade, como o céu de iluminação Teu brilho silencia todo o som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra esquecer de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Ver as estrelas na escuridão Tantas palavras, meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigon Me diz adeus no espelho com batom Vai me estrelar, iluminando Toda esta cidade, como o céu de luz leão Teu brilho silencia todo o som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra esquecer de mim E o seu nome dele Pois eu penso em te deixar E olhando pro céu e vejo como é que eu acho Toda esta cidade, que nós lá discuridão Espero você voltar Açaí bom Anoiteceu Olho pro céu e vejo Como é bom E entre os terrestres Na escuridão Espero que você voltar Açaí bom Açaí bom Açaí bom Açaí bom